Na tarde de hoje, aconteceu mais uma série de reuniões do G20. No segundo dia, 52 delegações internacionais participaram de uma programação de reuniões e visitas com o objetivo de definir propostas para a formatação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. As discussões avançam no G20 no objetivo de formar uma Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. Durante coletiva de imprensa, o coordenador de Ciências Humanas, Sociais e Naturais da Unesco deu detalhes das últimas reuniões. Foi apresentado um relatório que mostra os avanços do Piauí nos últimos 10 anos, Estado antes considerado em extrema pobreza e que pode ser modelo base para a cesta de políticas públicas. A gente sabe que a educação é a ferramenta mais efetiva para combater a pobreza transmitida de geração para geração, principalmente quando ela é aliada a programas de proteção social, como o Bolsa Família, por exemplo. A gente tem experiência criada aqui no Piauí, em Guaribas, o Bolsa Família, que foi capitaneado em 2003 pelo presidente Lula, que tinha no pacote de condicionalidades do Bolsa Família a frequência escolar. E quando a gente vê que essa frequência escolar é um programa educacional aliado a um programa de proteção social, a gente vê efetividade realmente da educação para melhorar indicadores sociais e realmente combater a pobreza de maneira efetiva. Então, o nosso papel nesse grupo de trabalho tem sido defender a educação como uma ferramenta importante para reduzir a pobreza e, consequentemente, também combater a fome. Na quarta-feira, o ministro Elton Dias disse que os mandatários e representantes dos 20 países da cúpula têm entendimentos diferentes quanto às resoluções. Hoje, o representante da Unesco afirmou que as discussões avançaram e foi firmado um termo de compromisso. Amanhã, esses documentos devem ser aprovados e apresentados e levados para a próxima etapa da decisão política. A embaixadora da África do Sul na Itália também falou. Ela é representante do país africano na ONU para alimentação e agricultura. A África do Sul será o próximo país a presidir o G20. No Zipo, parabenizou a força-tarefa montada pelo ministro do Desenvolvimento Social e reforçou o compromisso da África do Sul no combate à fome e desigualdade. Destacou o papel da sociedade civil nesse combate, em especial com o CEA. Diz que a iniciativa brasileira é um exemplo e que conta com todos os autores nesse momento-chave. As reuniões do G20 em Teresina encerram nesta sexta-feira, com coletiva de imprensa do ministro Wellington Dias, onde há a expectativa de que os acordos assinados sejam divulgados. Esse evento está acontecendo em pelo menos 13 cidades do Brasil e depois o que se espera é que seja realizado um documento que será entregue na reunião oficial do G20, que está prevista para acontecer em novembro na cidade de Rio de Janeiro. E aí